Fala aí galera, quem fala aqui é o Gabriel Laceda Pioneiros, estou aqui para o último vídeo aqui dos 3 jogos do Bolsonaro galera Eu já postei um, postei o dois e esse aqui é o terceiro galera, então já vai deixando o seu like aí e se inscreve no canal, beleza? Bora pro vídeo Bora chegar aqui então galera, virar o celular assim, não dá pra jogar assim será? Deixa eu ver, vira aí, Daniel, Daniel Eu sei que é a minha opinião melhor do que eu Hã? Vai Eu tô com a minha opinião 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 A gente vai mostrar um pouco de uma passagem aqui. Aplausos 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 Não de se repassar Aplausos Eu quero dar uma vez pra cá. Vamos lá. Vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, comemos. Vamos lá. 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 Toma, Dilma Herói, voltamos aqui, delegado Bora aqui Vamos ver quem vai matar o mito Toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, parceira, aqui é o mito Toma, toma Morra, comunista Vambora, cobre, amiguinho Lá, Dilma Lá, que comunista Lá, que comunista Como assim, mano? Mó difícil essa fase, aí Vai, vamos clicar aqui A jogabilidade desse jogo é mó ruim, não Mas eu Tá, meu Bora aqui Tirar a mesma partida Que é pra encerrar aqui, tá ligado Agora eu encerrar aqui, tá com a chave de ouro Não, como assim é morrer por rua? Parece que é essa parte Lá, que comunista Cora, comunista Cora, comunista Cora, comunista Morra Então eu espero que você tenha gostado do vídeo Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Tchau